E agora nós vamos adrenalizar em duas rodas, pois é gente, tá na hora de uma super novidade da Kawasaki. Chegou a Ninja 400, muito esportiva pra você que tá em casa e vai conferir agora aqui com a gente. Rola aí! A exatos 10 anos a Kawasaki dava a vida a um produto que criava um novo segmento de mercado. O ícone Ninja passaria a estar disponível para um número maior de consumidores com o lançamento de aversão de entrada. Na época a Ninja 250R não era apenas a única de seu tipo, mas oferecia um interessante pacote para pilotos iniciantes e até para os mais experientes, esportividade no estilo e performance com uma pegada divertida e amigável. Na última década, o número de motos esportivas carenadas ocorrentes cresceu consideravelmente, fazendo com que fosse uma das categorias mais disputadas no mercado de duas rodas do mundo. Nesse período, a Kawasaki impulsionou novamente a evolução do segmento, primeiro com o lançamento da versão 300cm cúbicos em 2012, e agora em 2018 com mais um novo capítulo chamado Ninja 400. Como não poderia ser diferente, a 400cc mantém o estilo esportivo, que é a assinatura da família Ninja, com uma pilotagem fácil e ao mesmo tempo emocionante. O desempenho é superior graças aos novos chassis e motor, trazendo mais potência com menos peso, elevando o nível da categoria. Afinal, agora são 4kg a menos do que a Ninja 300, com 9 cavalos a mais. Houve mudanças no design, incluindo a nova admissão de ar e inúmeros outros esforços para redução de peso, apesar da capacidade cúbica maior. O resultado é um motor compacto e leve, equivalente a 250 cilindradas, que apresentam equilíbrio entre performance e controle, oferecendo maior desempenho em todas as faixas de rotação, em comparação à Ninja 300. Em comparação já com outros modelos que apresentam uma posição de pilotagem mais extrema, comprometendo o conforto, na nova Ninja 400, a acomodação elevada das mãos e a pedaleira levemente à frente fazem com que o motociclista controle a moto de forma mais natural e confortável. A nova Ninja 400 estará disponível na rede de concessionárias da marca, a partir da segunda quinzena de setembro.